E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player. Bom, dessa vez eu vou continuar aquela série de como ganhar Gold no Weed e esse é um dos métodos que eu uso particularmente para conseguir Gold e barras no Weed. No caso, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu loguei três ACCs. Enfim, o método serve para uma, duas, três, quantas ACCs vocês puderem logar. No caso aqui pessoal, só vai influenciar na quantidade de drop. E o que a gente vai dropar dessa vez? Esmeralda e diamante. Basicamente, vai ter Garnet e tal no meio, mas não dropa tanto nesse canto. Então, no caso eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, vamos só aqui no reino de Noatom, né? Vamos aqui na Estia e vamos comprar uma gene estelar, um pack de pergamento portal e um pack de pergamento retorno. Bom, para que que vocês vão precisar disso? Vou voltar aqui para Aereon, né? Para que que vocês vão precisar disso? Vocês vão armazenar um local específico que eu vou dizer já já. Você vem aqui na parte, né? E vocês vão comprar esse pedido de caça de dungeon. Lá no gelo também tem para vender. Eu já tenho, então não vou gastar dinheiro. Vocês vão clicar aqui com o botão direito e vão aqui nesse local do Trollzumbi. Vocês confirmam. E aí vocês vão para essa localização aqui. Vocês me seguem aqui. Vou até abrir o mapa aqui para vocês. Vocês vão seguir esse caminho e tal. Passar aqui por esses monstros. Vocês vêm aqui à direita. Vocês vão bater nesse ponto aqui. Entendeu? Vocês tiram a montanha de vocês. Caso vocês não tenham o papel, eu vou botar aqui para bater. Para deixar ele bem no meio, o máximo possível, né? Vocês colocam só o personagem. Aqui tá bom. Aí vocês botam a montanha. Ele vai ficar bem no meio e vai conseguir pegar todo o quadrado. E aí vocês vão, clicam com o botão direito na gêmea estelar. Localização armazenada. Ou seja, quando você for usar o pergaminho do portal, ele vai teleportar para onde você colocou a joia, né? Por que que eu comprei esses dois pergaminhos, né? Por conta da dica, né? A dica seria o seguinte. Vocês vão pegar o pergaminho do retorno. Vocês vão usar. Depois de ter feito a localização, né? De ter armazenado tudo bonitinho. Vocês vão aqui. Vocês vão voltar para a cidade. Daí vocês vão aqui no guarda-carga. E vocês vão clicar no pergaminho do portal. Quando vocês chegarem lá, ó. Vocês já vão chegar, chegando aqui, ó. Batendo e tal. Mas uma coisa que vai continuar é o guarda-carga. Para vocês terem além das duas bolsas convencionais, né? E das bolsas do andarib que vocês vão usar, né? Vou até fazer outro vídeo ensinando como dropar as bolsas. Além dos quatro espaços, né? Eu vou ter também os espaços do guarda-carga, né? Para eu armazenar a joia. Para não ficar também, ó. Por exemplo. Para eu não ficar voltando, indo e voltando, indo e voltando. Sem precisão. Entende? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. No caso, o que que dropa aqui? Dropa entrada de quest. Dropa vela do coveiro, no caso. Colheita de jardineiro. E a cura do batedor. São as três primeiras quests de drop. Ou de, perdão. De up, né? Vai dropar também essas armaduras aqui, né? Com ADD fraco, né? São armas iniciantes. São peitoral, calça de iniciante. Vai dropar também poeira de ore, poeira de laque. Um pouquinho mais dropa, né? E safira, garnet muito pouco também. Mas o que vai mesmo importar para a gente aqui é a esmeralda e o diamante. Se eu deixar uma tarde, assim, geralmente eu deixo a tarde e a noite conectado, né? E quando eu boto para dropar aqui, eu consigo fazer umas 200 joias, né? Então eu vou deixar na tela também o quanto eu vou longariar com isso, né? Geralmente eu vendo o diamante a 20kk e a esmeralda a 15, né? Dropa mais esmeralda, obviamente, do que diamante. O garnet eu vendo... Na verdade eu nem vendo. Na verdade o garnet eu guardo. Porque tem evento do dia das mães, dia dos namorados e é sempre bom você ter guardado. Outra dica que eu tenho para dar... Ah, mas qual é o personagem que eu já dá para utilizar aqui? Cara, um mortalzinho 400... 350 ele já... Com certeza, assim... Na certeza ele já dá uma pancada e já mata o mob, né? Ahn... No meu caso eu estou usando aqui um Celestial e dois HCs. E aí... Enfim... Dá para você vender... Dá para você fazer sagacidade se você tiver uma HT. E... E é isso aí pessoal. Eu acho que... Essa seria a dica de como ganhar gold. Você tem que fazer muito gold então com isso. É... O drop não é baixo. O drop é bem alto, assim. De razoável a alto. E é isso. Dá para você tirar uma boa grana com o drop dessas joias. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado... Né? Do vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Né? Fortalece pra caramba. Ahn... Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui ó. No canalzinho aqui do JP Player. Né? Tem outros vídeos também ó. Como conseguir gold no Wii. Né? Eu fiz o primeiro. Tem outras dicas, né? Enfim. E... Também eu convido vocês a... Participarem da fanpage. Ahn... Dá uma curtida aqui na fanpage. Eu sempre posto os vídeos, né? Atualizações. Das gameplays que eu faço e tal. E... É isso aí pessoal. Vou ficando nessa. Até o próximo vídeo. E... Valeu!